Alô amigos do canal do Vozão! Bom, vamos para a segunda rodada da Série A e vamos ver quem a CBF escalou para o jogo Ceará e Botafogo. Mas antes de seguir no vídeo, deixa aí o seu like. Se ainda não é inscrito, faz a sua inscrição, ativa o sininho e vamos ajudar a fortalecer o canal do Vozão. Que a turma é boa e traz sempre ótimas informações acerca do mais querido. Bom, depois da péssima arbitragem, calamitosa, desastrosa arbitragem do Caio Max no jogo Palmeiras e Ceará, a CBF escalou o que ela tem de melhor. Rafael Claus, árbitro FIFA de São Paulo, é o árbitro que vai apitar o jogo Ceará e Botafogo. Dispensa comentários. Na minha opinião, um dos três melhores árbitros do futebol brasileiro é um árbitro que se impõe na parte disciplinar, tem muita presença nas marcações técnicas, nas infrações, os jogadores respeitam, os jogadores conhecem. É um árbitro que tem tudo para fazer uma grande arbitragem nesta partida Ceará e Botafogo. Na Série A nós temos o VAR, diferente da Copa Sul-Americana e outras competições que o Ceará está participando. Bom, no VAR será o árbitro catarinense Rodrigo D'Alonso, que é um árbitro bastante experiente. Ele trabalha muito no campo e também como VAR. E eu acredito que, dada a experiência do Rafael Claus, o Rodrigo D'Alonso só irá interferir realmente naqueles casos extraordinários e que realmente chame muita atenção. No mais, ele deixará a cargo do árbitro em campo, o Rafael Claus. Então é isso. O jogo está bem entregue. Depois daquela lambança da primeira rodada, a gente espera que a arbitragem do jogo Ceará e Botafogo esteja à altura do nome do Rafael Claus. Obrigado e até a próxima!